Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Templo dos Livros e hoje a gente vai conversar um pouco sobre Lembra daquela vez? Do Adam Silvera. Antes de a gente conversar um pouquinho sobre esse livro, não sei se vocês lembram, né? Esse livro que a gente vai conversar hoje, ele faz parte do Livros Esquecidos, que é o potinho que eu uso para tirar alguns livros que eu deixei um tempo para ler e que eu estou a fim de ler, né? Então, tem um vídeo aqui no canal, onde eu sortei dois livros, que saiu foi O Processo do Franz Kafka e eu lembro daquela vez do Adam Silvera, né? O que acontece? Eu não vou fazer resenha do Processo do Kafka, porque ele é um livro que eu não gostei, infelizmente é um livro que eu não gostei e eu não gosto de fazer resenhas de livros que eu não gostei aqui no canal, sabe? Eu gosto de fazer resenhas positivas e instigar as pessoas a lerem aquele livro e mostrar por que eu gostei e tal. Então, assim, O Processo do Kafka é um livro que eu não gostei. E apesar de ser um livro inacabado e que foi um amigo dele que reorganizou o livro que o Kafka escreveu capítulos, meio que sobre essa, a gente sabe, capítulos soltos e aí morreu antes de terminar o livro e o amigo dele foi lá e organizou os capítulos o máximo que ele conseguiu, ainda assim, pra mim não foi uma desculpa, não foi um motivo pro livro ser bom, né? Eu sei que um monte de gente gosta do Processo, mas infelizmente foi um livro que não funcionou pra mim, então não vou fazer resenha dele, né? Acho que é o primeiro que eu não vou fazer resenha aqui no canal dos livros esquecidos. Mas eu vou fazer resenha do Lembra Aquela Vez, que eu tenho que falar que foi um livro maravilhoso. Vocês têm que ler. E raramente, né, eu encontro um livro LGBT bom, sabe? Eu também não tenho muito lido LGBT, infelizmente. Olha que eu sou autor, né, de um livro LGBT. LGBT. Inclusive, vocês não vão ver muito meus livros lá pra trás, porque meus livros chegaram, né? Então ele tá todo aqui na estante, mais ou menos, né? Na prateleira de baixo, um pouco aqui em cima. Mas é isso aí. É... Então vamos conversar um pouquinho sobre Lembra Aquela Vez, né? Lembra Aquela Vez é um livro, é o livro do Alan Silveira, que fala sobre um garoto chamado Aaron, né? O Aaron é um garoto de classe, eu digo pobre, né? Acho que nem média. Ele mora no Bronx, em Nova York, né? Ele mora, tipo, num apartamento, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente pode dizer. Ele mora com a mãe, com o irmão dele, né? E até um certo tempo atrás, né? O pai dele também morava lá, mas o pai dele acabou cometendo suicídio, né? Por causa de um negócio aí com o Aaron, né? E aí, enfim... E o Aaron também, ele tentou cometer suicídio, né? Porque ele se sente culpado pelo que o pai dele fez, né? Enfim, não posso dizer ainda. Então, o Aaron tem uma namorada chamada Genevieve. Então eles têm um relacionamento maravilhoso, né? E tudo vai muito bem e tal. O Aaron tem lá os amigos de lá do bairro, né? Uns amigos que são bem estranhos, né? Mas quando eu fui lendo, eu fui entendendo o jargão, as gírias, o modo como que cada um age, pensa, faz, né? Fala, né? Cada um tem um apelido que eu achei até engraçado. E, assim, eles são adolescentes, né? Então, assim, eu não me dou muito bem quando o livro tem protagonistas adolescentes porque eu não gosto muito. Mas a gente vai indo, vai indo, né? E vai tentando pegar aquilo ali, tentando ver se... Ah, tá legal e tal. Eu gosto de um livro mais adulto, mas acho que foi... Acho que é um dos raros momentos que eu pego um livro que tem protagonistas adolescentes e eu fiquei, tipo, assim... Meu Deus, tô amando, né? E tal. Então, assim, tá tudo indo muito bem na vida do Aaron. Apesar de acontecer isso com o pai dele, ele ter tentado fazer também a mesma coisa. A vida com o irmão dele também é super complicada. É uma relação tipo amor e ódio. Mais pra ódio do que amor. Mas ele ama a mãe dele. A mãe dele também é muito boa com ele. A Genevieve, que na hora dele, é ótima. E aí ele conhece um menino novo, né? O Thomas. O Thomas, ele mora como se fosse num complexo do lado ao gueto, né? Ali, ao Bronx, onde o Aaron mora, né? Ele mora, então, tipo, um pouco mais distante. Umas quadras a mais, um outro complexo, né? Um outro apartamento. Um outro apartamento e tal. E aí o Aaron e eles se conhecem. Aí o Thomas acaba também entrando na vida dos amigos do Aaron também. Enfim, tal. E o Aaron e o Thomas começam a conversar. Começam a sair juntos, né? E tal. Tipo, muito amigo e tal. Aquela coisa meio irmão, brother. Né? Que eu acho isso muito legal, muito bacana isso. Uma amizade forte. Dá pra você ver isso. Mas acontece que o Aaron, ele começa a sentir que tá gostando do Thomas. Pois é. E aí eu fico assim, meu Deus. Ai, meu Deus. O que que vai acontecer? O que que vai acontecer? Né? E aí você fica meio que torcendo, né? Tipo, assim, vai, gente. Vai. Se enrola isso logo. Né? Eu lembro que eu fiquei, tipo assim, meu Deus. Vai, gente. Vai. Vamos. Vamos pro amor mesmo. Vai pra esse romance. Vai pra certo. Vai. Confia. Mas, né, a gente não foi a gente que escreveu, né? Então, você fica com aquela expectativa muito boa, né? Acontece que o Thomas não corresponde ao que o Aaron tá sentindo, né? Então, o Aaron decide fazer um procedimento onde ele quer apagar essa memória. O que acontece? Lá onde ele vive, tem uma instituição chamada Letel, que é uma instituição que apaga as memórias que as pessoas querem. Então, por exemplo, se você tem uma memória ruim de alguém que fez alguma coisa com você, ou que você fez alguma coisa com alguém, ou você teve um trauma, qualquer memória que você queira esquecer, você vai em sua instituição, né? Faz o cadastro, na conversa lá com os psicólogos, enfim. E você marca, né? O dia lá, eles marcam pra você a cirurgia pra você apagar essa memória. Então, tipo, ah, eu quero apagar a memória, sei lá, de um trauma que eu sofri na adolescência, bullying, alguma coisa assim. Então, você conversa, faz todo um relatório e eles, né, fazem isso pra você. É claro que tem o povo que é contra, óbvio, né, por causa dos efeitos colaterais, né? Tem gente que foi em coma, tem gente que fez a cirurgia e não deu certo, né? Que eu vou arreviando as memórias de novo. Aí é um trauma porque vem todas as memórias junto e tal. Mas o Aaron, ele quer fazer essa cirurgia porque ele quer fazer, ele quer se fazer esquecer de que ele gosta de meninos. Ele começa a gostar do Thomas, então ele sente que ele tá se descobrindo gay. Então, assim, ele quer apagar essa memória e quer voltar com a namorada dele, né? Ficar tudo bem, né? E tal. E até mesmo por causa do medo dos amigos. E uma coisa dessa coisa, do medo dos amigos que acontece, é que o Aaron sofre uma agressão feita pelos próprios amigos. Eles espancam o Aaron, que foi uma cena que eu fiquei assim, meu Deus, isso não tá acontecendo, deixa eu respirar. Eu olhei essa cena umas duas, três vezes que eu falei assim, não, isso não tá acontecendo, gente, isso não está acontecendo. Mas aconteceu, né? Os amigos, eles espancaram ele e bateram tão forte na cabeça dele, que a gente descobre que, na verdade, o Aaron, ele já tinha feito essa cirurgia, né? Mas, não posso falar mais porque é spoiler, né, gente? Então, quando ele decide fazer essa cirurgia, né? E a gente descobre, assim, um laço todo dele, do Thomas, da namorada, dos amigos que espancaram ele, do pai, né? Então, assim, é um drama muito grande. E essa camada da história que ele descobre, que já tinha feito surgir também, é um outro olhar que você tem pro livro, né? A gente meio que... o autor meio que engana você, né? Claro. Mas, eu posso dizer que eu fiquei assim, quando eu cheguei nessa parte do livro, eu fiquei tipo assim, meu Deus, isso já aconteceu. E eu fiquei, não sei como lidar com isso, não sei o que está acontecendo, meu Deus, ele vai fazer essa cirurgia e não vai, né? E você fica, sabe, sem palavras, igual eu estou agora fazendo essa resenha. Mas, o que legal desse livro é justamente essa coisa do tipo, apagar aquela memória que você não quer, sabe? Ou melhor, que você quer, né? Apagar aquela memória que foi um trauma na sua vida, independente de qual seja. E eu fico pensando assim, se hoje existisse uma coisa do tipo, eu acho que muita gente ia fazer esse tipo de cirurgia, independente dos efeitos colaterais, das sequelas. Muita gente, né? Tem traumas, umas pesadíssimos, outros mais ou menos. Mas, enfim, dores não se comparam, né? Mas eu acho que muita gente faria essa cirurgia, sim. E acho que quem não, né? E eu acho que esse livro, a frase que eu posso resumir esse livro é, coisas que você precisa lidar. Porque é isso que o Aaron passa, entendeu? Só que assim, ele não quer lidar com essa coisa do tipo de estar começando a gostar de garotos, né? Ele não quer começar a gostar de garotos. Então, ele quer fazer essa cirurgia para esquecer o Thomas, para apagar esse sentimento, para ficar muito bem com a namorada dele, com os amigos dele e tudo mais. Então, eu acho que, e isso no livro é bem pesado, sabe? Essa coisa de se submeter, né? A uma cirurgia, né? No seu próprio corpo, para você se dar bem com o resto do mundo, sabe? Só para ficar bem com as pessoas. Eu acho isso um assunto muito pesado, né? E apesar de ser um romance, assim, levinho e tal, né? Eu acho que é um assunto pesadíssimo essa coisa de apagar memórias e ficar bem para todo mundo, porque todo mundo vai ser feliz se você fizer isso, sabe? Até você acredita também nessa mesma felicidade. Então, eu achei isso muito pesado e... Mas assim, gente, esse livro, lembra aquela vez? É maravilhoso. Vocês precisam ler esse livro. Eu estava querendo ler esse livro há um tempão. E aí, quando eu surtei em Livros Esquecidos, saiu o processo do Kafka. E eu lembro daquela vez que eu fiquei muito feliz de ter saído esse livro. E eu amei esse livro, amei, amei, amei. Amei a escrita do Adam também, muito, muito, muito fluida. Apesar do que eu disse. Eu não gosto muito de histórias com protagonistas adolescentes, porque... Eu não gosto de adolescente, gente. Me desculpa, me julgo. Mas o livro foi muito bom, sabe? A escrita foi fluida. Eu ri muito nesse livro. Dos apelidos dos amigos, o jargão, o modo de eles falarem. O que eu gostei bastante também é que no livro tem vários jogos. Eles brincam de um jogo chamado Lenda Aquela Veita. E você entende o título. Mas também tem um jogo de acertar a bola na pessoa. E a pessoa tem que correr até a parede. Alguma coisa assim. Então, tem jogos no livro que eles explicam como jogar esse jogo. Eu acho isso muito bacana, muito maravilhoso. Me lembra a época que eu ficava jogando queimada, futebol, taco na rua. Isso é muito bacana e lembrou um pouco a minha infância também. Então, isso foi maravilhoso. E é isso, gente. Leiam. Lembra aquela vez do Adão Silveira? É bom. É maravilhoso. Leiam, leiam, leiam. Um dos raros livros LGBTs que são realmente muito bons mesmo. Não posso falar mais, não vou dar spoiler. E lembrando que esse livro, ele foi um livro sorteado do Livros Esquistidos. Então, em breve eu vou fazer outro vídeo, vou sortear outro livro e a gente vai resenhar aqui. Então, é isso, pessoal. Fiquem com essa resenha. Espero que vocês tenham gostado. curtam, compartilhem ou deixem nos comentários se você já leu esse livro, se você está aqui de ler. E é isso aí. E a gente se vê no próximo vídeo do canal e até lá.